Olá! Saiba agora como acompanhar as tarefas de campo no Skyfield. Com a sua fazenda selecionada, você pode acompanhar as tarefas clicando em Atividades ou Tarefas. Em Atividades, é possível ver tudo o que está sendo feito no campo em formato Feed de Notícias. Em Tarefas, é possível acompanhar, incluir e editar registros para o seu controle. Você também pode ver todas as tarefas ou filtrar somente as atribuídas a você clicando no botão Atribuído a mim. Agora, veja como é simples criar uma tarefa. Clique em Nova tarefa. Selecione uma opção entre Ordens de trabalho e Atividades de campo. Neste exemplo, vamos usar Espalhamento Fertilização. Selecione o campo desejado. Na sequência, insira as datas que a atividade deve ser realizada, a prioridade. Será preciso ainda atribuir um responsável. Nesta caixa de mensagem, você pode escrever as informações que desejar para a atividade. Recado para equipe, comentários, entre outras. Neste botão, caso prefira, você pode anexar arquivos que agreguem ainda mais informações sobre a tarefa. Finalize clicando no botão Salvar e veja se está tudo ok com a tarefa criada. Na seção Comentários, você pode acompanhar os comentários de outros usuários e também incluir novos clicando neste campo e escrevendo sua mensagem. Também é possível incluir pontos e áreas dentro de um campo que requerem alguma atenção. Basta criar uma nova tarefa e selecionar uma das opções de atividades de campo. Para isso, use um dos botões Adicionar ponto ou Adicionar área, faça a marcação no mapa, preencha os campos que julgar necessários e clique em Salvar. Clicando em Monitoramento, você vai ver uma lista de notas. Para criar uma nova nota de monitoramento, clique neste botão. Determine a categoria, prioridade e atribua a alguém. No campo de Informação, descreva sua nota. Também é possível marcar pontos e adicionar arquivos relativos à nota. Agora é só concluir clicando em Salvar. Viu como é simples acompanhar as tarefas da sua fazenda? Para mais informações, acesse o site da Skyfield. Fute! Fute!